Música Então mexeu no mesmo caminho. Chupou? Não. É chupou? Não, não. Tão putão, né? Não, cara. Tô brincando. A gente vai brincando, descontraído. Fala! Tá começando. Esse quadro é incrível. O Americans Got Talent! Traz as vendas. Chico Moedas aqui na frente, vendado. Thaís Oca, vendada, também vai participar, tá, Thaís? Pode? Ou vai dar medo aqui? Vamos desligar o fogo, pra não pegar fogo? A gente bota uma pessoa competente. É, vamos chamar alguém pra ficar fazendo enquanto isso? Bota o Vertão. Então, consegue filmar e fazer? Sim, né? Vou chamar então o primeiro talento e vocês vão... Tá bom, esse é o plano do Vertão? Gente, vai dar pra tocar assim não o programa. Porque ele tá... Ele tá filmando ele mesmo fazendo a comida ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o câmera fazer o trabalho dele aqui? Vem pra cá, Vertão. Vamos botar o outro filho da puta ali pra poder... Larga esse teclado aí que tu tá desde o início aí só tocando... Luiz Assonza achando que isso é uma piada já... Novidade. Todo mundo já falou dessa porra com o amigo aqui. Já tá cansado dessa porra. Que ele viveu um amor lá e aí deu uma... Tá. Pode entrar o talento! Vamos falar dessa porra lá. Vai lá! Que voz é essa porra? Vai lá! Ação! Oi, Chico! Como é que você tá, menino? Rapaz do céu, olha, acho que a gente tem algumas coisas aqui pra conversar, não é mesmo? Gente! Música de tensão! Olha, música de tensão... Eu que toco o baco agora aqui, né? Isso, vai lá! Agora sou eu, né, gente? Se for preparar uma coisa especialmente pro Chico aqui, tá? Não precisa ficar com medo, tá, Chico? É algo especial... Né? Que a gente... Né, Diogo? Sim, com certeza! Que é, por conta... Não vou rever quem é você... Ainda não, né? Ele tá curioso à beça, ainda não! Será que ele já sabe quem é? Ele deve tá numa dúvida... Meu, tô sem microfone aqui! Rapaz do céu! Eu tô sem microfone aqui! É... Chico! Já sabe quem... Eles falam quem é? Tem que adivinhar? Esse que é o quadro? Ah, deixa eu dar um palpite que você acha, né? É, eu acho que eu... Deixa eu dar um palpite primeiro pra ver... Se ele... Não é... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Vai que ele acerta no primeiro, meu irmão! Tá fácil! Eu adoro esse bigodinho dele! Mãe? Eu acho que é a Ana Maria! Eu acho que é a Ana Maria! Bom, vamos lá! Chico, você já entendeu tudo o que tá acontecendo... Pode tirar a venda... Resolve o que tu tem pra resolver com ela... Oi, Chico! Tudo bom, menino? Pega bastante a reação dele, tá? Pega bastante a reação dele, tá? Pega bastante a reação dele, tá? Oi, tudo bom? Pega bastante a reação dele... Rapaz, olha... Cara, não precisa pegar tanto nessa aí, né? Tudo bom, menino? Tudo bom? Olha... Uma coisa que eu preciso te dizer... As pessoas acham... É, a gente tem que resolver umas pendências aqui, porque, tipo assim... Você... Peraí... Porra... A gente precisa resolver o seguinte... É... Porra... No alvivaço ali... Como é que foi isso? Tu aprovou? Ou foi tipo... Tu virou... Uma boneca lá o diretor tá mandando em tudo e diz, mandando... Né? Porque às vezes tem isso, né, Brian? Eu mesmo aqui como apresentador... E eu também já tô lá na Globo, tô sabendo muito bem como é que funcionam as coisas... Os diretores lá me... Ó... Fazendo meu cozinho de buceta... E fazendo minha buceta de cu, às vezes, né? Menino... Menino do céu... Ó, pode falar isso? Aqui pode, né? Ó... Aqui pode... Aqui livre, né? Aqui pode, né? Não tem gratificação livre não... Mas, ó, Chico... É... Eu... Fico emocionado quando eu te vejo... O que que houve? O que que houve, Ana Maria? Tu gosta... Tu gosta daquele bolinho, Ana Maria? Lembrei dessa porra aqui agora... Ai... Ele tem... Deve comer tudo esse menino... Bolo, Ana Maria... Né, menino... Ué... Ele não tem cara de que é enjoado pra comer as coisas, né? Mas aí, tu se arrepende... Ó... Não é que eu me arrependo, assim... Eu queria deixar bem claro... Desculpa, desculpa... Ficou muito forte, né? Ficou muito forte a cena... Queria só deixar bem claro que eu não tenho nada contra você... Ó... Clima até pesado... Até eu brinco... É... Porque ficou um clima tenso... Querendo ou não querendo... É... A gente fez esse encontro aqui porque resolve logo... Entendeu? Pra resolver isso... Tem alguma coisa que você quer falar? Fala alguma coisa, bebê... Eu... É... Tudo bem... Pode falar... Tudo bem... E eu... Eu sou mais você... Tá bom... Tá? Um abraço aí, gente... Aaaaaaah... Amizade... Fala amizade... Amizade... Amizade, gente! Amizade é tudo, né? Porra! Salva de papas, Chico Boegas e Ana Maria! Maravilhosa! Ó... Fica aqui com a gente... O programa não é... Igual a altura do seu... É uma várzea... Percebeu? Percebeu? A gente não tem como microfone ela, não? É... Porque aí ela ficaria... Ou então eu fico microfoneando ela... Como é que a gente faz? Tem... Vamos microfonar no duro? Temos um microfone extra? Chegou agora, ela tem microfone, Ana Maria, né? É... É global, é assim, né? Entendi... Ana Maria, deixa eu te falar... Oi... Adoro miojo... Então pode fazer também... É? Tá... Vamos fazer... Filmar cigarro não pode, né? Pode. Só pra dar uma... Pode mesmo? Pode, real. A gente abre a janelinha... Me deixa ele fumando um pouquinho ali, eu vou fazendo pergunta daqui. Né? Indica um filme aí pra gente, Chico. Real, real. Um filme? É. Porra, é... Caralho, que plano é esse do meu convidado ali indicando um filme, Vertão? Pode ser Paris, Texas. Legal pra cacete. Bonitinho, falando real. É maneiro mesmo? É. Tu já viu? Nunca vi. Na vida. Maneiro, maneiro. Paris, Texas? Conta o quê? Suspense? Hã? Suspense? Não, conta... Não, conta... Não, é. Conta, assim, a história de um cara meio perdido e ele vai buscando, assim, meio que significado na... Na própria vida. Chatão esse papo, né? Não, pô. Deve ser maneiro. É, mas essa é a história. Ah, então. Maneiro. Então tá começando o concurso. Então, vamos aproveitar a deixa. Boa, deixa. Pra eu coisar o... Pra eu... Concurso da camisa molhada! Ó, vai entrar o... O gostoso. Entra o gostoso. Teu nome? Túlio. Tu que é o gostoso, então. Diz a lenda. Se a gente... Se a gente jogar essa talagada d'água na camisa dele, vai aparecer uma mensagem. Vamos nós dois, então, né? Ana Maria e ele. A gente já... A gente já... São os maiores rivais do momento. Amizade, né? A gente já tá na amizade mesmo. Não é, Chico? É, claro. Vamos lá, gente. Vamos lá. Essa amizade. Que bom que hoje ele tá me fazendo sorrir. É... Você quer começar? Não, primeiro as damas, né? Primeiro as damas. Gentil, tá vendo, menino? E aí? Apareceu? Ainda não, ainda não. Tem que coisar... E aí, menino? E aí, velho? E aí, velho? E aí? E aí? O ar condicionado aqui tá no talo, vai! Não tem nada, menino. Vai, vai, vai. Pode talagar, pode talagar. Tua vez. Como é que é aqui? Vai lá, é. Vê aí. Tem como bombear, não? Aqui, ó, gente. Vai aqui mesmo, ó. A punhetinha aqui, não. Olha, vai tá aparecendo... Molha, menino! Tá aparecendo... Se molha, menino! Gente! Olha só, cara. Pera aí. Para que não apareça essa porra. Tá aparecendo alguma coisa, ó, Chip. Já, tu tá mandando uma cara... Olha! Tu tá de filho da puta. Gente, tá molhando tudo. Pera aí, pera aí. Tá molhando a mer... Só não molha o equipamento. Só não molha o equipamento. Tá molhando mais a mer... Do que um, menino. O que que tá escrito ali? Quem descobrir primeiro, já ganha. O cara tem muito... O cara é muito fibrado, mano. Tem muita divisão ali no... É. Gente, não é possível que vocês não mataram já. Vocês vão ficar molhando o cara de sacanagem? Já pode? Ó, quando eu descobrir, já pode, hein? Ana Maria já tá indo pago pro grassejo. Vambora. Ó, vi um L. Ó, vambora. Já tá ligando já, porra. E você, Léo? E você? Não é você, não. Cola lá em cima, lá. Sou mais você, hein? Ah, ó. Pressiona a camisa aí, senão a gente vai ficar... Coisando... Já entendeu mesmo? Não, pior que lá em cima eu agora nem vi que tinha. Aí, menino. Pera aí. Ah, ó lá. O moleque tá desesperado pra você descobrir. Foi mal, irmão. Tá um frio absurdo, cara. Se você... O que é isso? É mímica? É? Ele tá tentando... Entendeu, não? Entendeu, não? Você entendeu? Não. Nem eu. Não entendi. Rapaz do céu. Pera aí, menino. Ih, tá manchando ali, cara. Puta que pariu. Vamos fazer o seguinte... É. Vamos fazer o seguinte. Ele vai levantar e vocês vão... Falar a frase rápido. Peguei, peguei, peguei. Então vai. Quem falar mais rápido, né? Ganha. É. Então vamos lá, hein, ó. Vai lá. Ai! Rapaz... Se você ler, eu tenho que mamar eu. Pronto. Ganhou, então. Ai, vocês não valem nada, gente. Pode. Pode mamar lá. Vai lá. Mas eu vou no seu lugar. Vamos, menino? Vamos lá. Vai lá, Ana Maria e tal. Vou ficar aqui depois, né? Tem que ir de cantinho e tal. Ai, ai. Tomamos ele depois, então? Por causa do... Porque o menino veio pra ser mamado, né? Pode ser. Era o cachê dele. O cachê dele era isso? Ah, então tá bom. É. De pés descalços e embaraço... Ser um bom rapaz e tudo em cima...